Tem moda boa, tem Solteiro, venigeiro, se arranjar Aqui não paga entrada, mas moça bonita Tem que quer bolar na pista, ouvindo nós cantar O sanfoneiro conta o fogo pra dançar Que tá solteiro, venigeiro, se arranjar Aqui não paga entrada, mas moça bonita Tem que quer bolar na pista, ouvindo nós cantar Aqui não paga entrada, mas moça bonita Tem que quer bolar na pista, ouvindo nós cantar Tem moda boa, tem o uísque e gelo também Eu tô no céu, daqui ninguém me tira O cheiro da menina, eu vou fungando em cima Tem moda boa, tem o uísque e gelo também Eu tô no céu, daqui ninguém me tira O cheiro da menina, eu vou fungando em cima Lembro do boteco do Gustavo Lima O safoneiro bota o povo pra dançar Quinta solteira, o meninjeira se arranjar Aqui não paga entrada, mas moça bonita Tem que goibolar na pista, ouvindo nós cantar O safoneiro bota o povo pra dançar Quinta solteira, o meninjeira se arranjar Aqui não paga entrada, mas moça bonita Tem que goibolar na pista, ouvindo nós cantar Aqui não paga entrada, mas moça bonita Tem que goibolar na pista, ouvindo nós cantar Tem moda boa, tem o uísque e gelo também Eu tô no céu, daqui ninguém me tira O cheiro da menina, eu vou fungando em cima Lembro do boteco do Gustavo Lima Tem moda boa, tem o uísque e gelo também Eu tô no céu, daqui ninguém me tira O cheiro da menina, eu vou fungando em cima Vem pro boteco do Gustavo Lima Gente, obrigado a vocês pelo carinho e pela presença Direção executiva a todo o pessoal, obrigado a todos os radialistas, toda a galera que veio pro nosso DVD Que veio de outras cidades também Toda essa correria que a gente fez aí, obrigado a todo o pessoal, toda a minha família que veio Beijo o coração de vocês, fiquem com Deus Vem pro boteco do Gustavinho Vem pro boteco do Gustavo Lima Vem pro boteco do Gustavo Lima Vem pro boteco do Gustavo Lima Obrigado Tchau, tchau, gente Valeu, gente, obrigado Pra todo o pessoal Obrigado, valeu Tchau Tchau